Bom dia! Nesta sexta, 23 de setembro, o poesia a prato do dia passeia no céu da literatura e da conversa fiada e atravessa o tempo nublado da pandemia e do pandemônio. As luas de Caetano Por várias vezes, Caetano Veloso pousou sua criação na lua. São muitas e belas as luas de Caetano. Como a lua surpreendente que surge nos versos finais de Paisagem Útil, canção de 1968. Mas já se acende e flutua, no alto do céu uma lua, oval vermelha e azul. No alto do céu do rio, uma lua oval daesso. Comove e ilumina o beijo dos pobres, tristes, felizes, corações amantes do nosso Brasil. Já Lua, 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 lua de 1975 é uma canção quase concreta. E mesmo o vento canta-se, compacto no tempo, estanca, branca, 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 branca. A minha, nossa voz, atua sendo silêncio. Meu canto não tem nada a ver com a lua. Será que não tem? Em 1984, Caetano voltou a compor em inglês e fez Chaimun, que pode ser traduzida mais ou menos assim. Lua tímida se escondendo na neblina. Eu posso ver sua face pálida. Espero que você possa ouvir minha música. Lua tímida, por que você não assegurou? Não sabe que eu estou sofrendo e você vai me ver chorar breve. Lua tímida, brilha através da poluição. Me encontro uma solução. Eu espero na duna mais alta. Lua tímida. Mas a lua mais conhecida de Caetano é a lua de São Jorge, de 1979. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul, verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia, branca, inteira. Homem à bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo o esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana, sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, lua de São Jorge, serás minha guia, no Brasil de norte a sul. Quando será que Caetano pousará novamente no nosso satélite? E vocês já sabem, hoje o Poesia Prato do Dia está entrando de férias e volta daqui a um mês, no final de outubro. Beijos, até a próxima lua e seguimos como satélites no céu da imaginação.